Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal, bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia, deixa o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal, no dia de ontem o amigo José Geraldo da Silva apoiou com dez reais e vai com um nome na lista, amiga Liliane Silva Ferreira apoiou com vinte reais e terá três nomes na lista, o amigo Alex Wender ajudou o canal com três reais, muito obrigado meu amigo Alex Wender, o amigo Robson Assunção apoiou com vinte reais e vai com três nomes na lista, e o amigo José Val Pereira apoiou com dez reais e vai com um nome na lista, muito obrigado a todos os amigos palmeirense que ajudaram, apoiaram e vão concorrer uma camisa oficial no final deste mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99, a camisa do ganhador do mês passado, o amigo Rafael Brandão da Cunha chegará daqui a três dias, então, se você puder ajudar nesta quinta-feira, virando apoiador, o Pix está aí na tela e você ajuda muito, meus amigos palmeirense, por apenas dez reais, você terá um nome na lista e pode ganhar essa camisa, o amigo Robson, Robson não, Rafael Brandão da Cunha apoiou mês passado com dez reais e ganhou uma camisa, meus amigos palmeirense, quer ter mais chances? Vinte reais, três nomes na lista, quer ter mais oportunidade a Índia? Cinquenta reais, sete nomes na lista, meus amigos palmeirense, então, dê o apoio aí para o seu amigo Jean de todos os dias aqui no canal Verquidão Campeão, o Pix está aí na tela e você ajuda muito aí o canal neste final de ano, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras, jogo importante, jogo decisivo, porque eu não joguei a toalha, eu ainda tenho esperança, eu sei que muitos torcedores aqui nos comentários, falando que já era Jean, eu não acredito mais, o Botafogo já é campeão, você tem total razão de falar isso, meus amigos palmeirense, você tem total direito de não acreditar, de desconfiar desse time aí que pipocou aí nos últimos três, quatro jogos, perdeu muitos pontos, besta, e saiu aí, deixou o Botafogo colocar seis pontos de vantagem, eu não tiro a sua razão não, a sua desconfiança não, meus amigos palmeirense, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, vamos esperar essas duas próximas rodadas que vai ser decisiva, aonde o Botafogo nessa rodada, a outra, vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, meus amigos palmeirense, e o Palmeiras poderá aí tirar três pontinhos aí, se caso o Atlético Mineiro vencer o Botafogo, meus amigos palmeirense, e se a diferença cair para três pontinhos, tendo confronto direto, a gente volta a sonhar com esse título brasileiro, meus amigos palmeirense, e outra coisa importante, mesmo se o Atlético Mineiro não ganhar ou empatar pelo menos, e o Palmeiras ganhar o confronto, depois do confronto direto, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Internacional, então não vou jogar toalha, eu vou acreditar, e vou pedir aqui todos os dias para o torcedor palmeirense também acreditar, meus amigos palmeirense. Então, vamos para algumas notícias, meus amigos palmeirense. Palmeiras quer um nove, veja cinco centro-avantes que o clube já procurou. Desde que Anderson Barros assumiu a direção de futebol do Palmeiras, em 2020, o clube contratou três centro-avante. Olha a qualidade dos centro-avantes que o Anderson Barros contratou. O grande centro-avante, Rafael Navarro, é brincadeira. Merentiel e Flaco Lopes chegaram em 2022. Esses foram os três grandes centro-avantes que o Palmeiras contratou. O Merentiel, o Palmeiras chutou, sem dar muitas oportunidades, e deu muitas, olha como é que é o Palmeiras. O Palmeiras deu muitas oportunidades para o Rafael Navarro e deu pouquíssimas oportunidades para o Merentiel, que quando entrou pouquíssimas vezes, fez dois gols muito importantes, meus amigos palmeirense. E o Flaco Lopes está no Palmeiras até hoje, só que não é um centro-avante decisivo. Na hora que a gente precisa do centro-avante, ele pipoca, meus amigos palmeirense. Então vamos lá, os dois primeiros deixaram o clube rapidamente. Rapidamente não, né? O Rafael Navarro teve muito mais oportunidade do que o Merentiel. Já Flaco Lopes só engrenou no Palmeiras na atual temporada. Mas mesmo sendo o artilheiro da equipe no ano, o argentino deixou a desejar em partidas decisivas. O argentino perdeu uma grande chance na derrota no último derby. E não só no último derby. Outras partidas decisivas também ele perdeu, principalmente contra o Botafogo na Libertadores da América. E tal inconsistência exposta também com a saída de Hendrik, faz com que a diretoria do Palmeiras trabalhe na busca de um centro-avante para 2025. O clube prevê 200 milhões para investir em contratações para o ano que vem. O clube precisa ser assertivo após algumas tentativas frustradas que o Palmeiras não conseguiu contratar nos últimos anos, desde que Anderson Barro chegou no Palmeiras. Vamos lá. O primeiro, Gabigol. O Palmeiras tentou assinar um pré-contrato com o jogador, e o Gabigol não quis assinar um pré-contrato com o Palmeiras. O Palmeiras tentou a contratação de Gabigol, do Flamengo, para a próxima temporada, no meio do ano. O clube enviou ao centro-avante e seus empresários um pré-contrato e não rolou, meus amigos palmeirense. Gabriel Jesus é o sonho bem distante para o Palmeiras. Gabriel Jesus foi outro centro-avante de peso procurado pelo Palmeiras. A diretoria palmeirense fez contato com o Asenon para saber a situação do seu ex-atacante, mas o clube inglês não quis negócio, meus amigos palmeirense. Palmeiras tentou a contratação de Vitor Roque. De acordo com a ESPN, o Palmeiras iniciou aí no meio do ano conversas com o Barcelona e representante de Vitor Roque pela contratação do atacante por empréstimo e também não conseguiu, meus amigos palmeirense. Time alemão disse não ao Palmeiras por Lucas Alário. O Palmeiras também tentou contratar o Lucas Alário lá em 2021, meus amigos palmeirense. Palmeirense, Rafael Borré, o Palmeiras também tentou contratar o Rafael Borré e não conseguiu contratar meus amigos palmeirense. Esses dois últimos, o Lucas Alário e o Rafael Borré, hoje é fácil falar isso, né? Porque a gente viu aí eles dois lá no Internacional e não estão jogando nada disso, mas lá em 2021 que o Palmeiras tentou contratar os dois jogadores, já faz o quê? Já faz três anos isso, hein? Então o tempo passou, a gente está em 2024. Falar hoje em 2024 é fácil porque eles não estão jogando bem lá no Internacional, mas há três anos atrás eles jogavam bem e era bom e centroavante e era uma ótima contratação para o Palmeiras. Naquele momento, meus amigos palmeirense e o Palmeiras não conseguiu contratar ninguém, meus amigos palmeirense. Essa é a diretoria fracassada que temos, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, o jornalista aí, Verdone, que ele é gambá, ele participou aí do programa aí da Bande News, Bande Esporte, Bande News não, Bande Esporte, não sei se ele é integrante lá do programa, mas ele falou uma coisa aí que repercutiu aí muito nas redes sociais, mas é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e vocês também mandando um áudio, já falou isso também, meus amigos palmeirense. Olha o que ele falou, se liga aí. Ele teve duas consequências, saindo um pouquinho do Botafogo e entrando no Palmeiras, porque agora os dois têm muito a ver. Duas consequências. A derrocada do ano passado, ela dá o título ao Palmeiras, só que ao mesmo tempo, na minha visão, ela faz o Palmeiras atrasar um ano no entendimento do que está acontecendo. Porque se o Botafogo é campeão no ano passado, no atropelo que estava, talvez a Leila, o Barros, talvez teriam entendimento e falaram, isso não está do jeito que a gente pensa que é. Ficou mais difícil. Mas é porque ele não me ouve. Ao Palmeiras virar o como virou, ele postergou um ano a realidade que vai cair para ele agora e no final do ano. A partir de agora, a Leila talvez vai repensar o que ela estava falando, que era para ela ter feito isso ano passado. A derrocada não precisou repensar. Só que esse ano ela vai ter que fazer. Quando ela vê lá, talvez, nesse cenário que você está dizendo, dependendo do que acontece na rodada, levantar a taça dentro do Allianz Parque e um ano depois a ficha dela vai cair. Atrasada, mas vai cair. E se acontece... E aí, meus amigos palmeirense? A gente já conversou, já falou isso várias vezes aqui no canal. Vocês também já falaram aqui também sobre tudo isso, né? Que o título do ano passado aí escondeu os erros que o elenco do Palmeiras tinha, que o planejamento do Palmeiras tinha, que o Abel Ferreira também tinha. Mas o Abel Ferreira sabia. O Abel Ferreira não é burro. O Abel Ferreira é inteligente pra caramba. Ele sabia que precisava contratar bons jogadores, que precisava aumentar o sarrafo, que este ano ia ser mais difícil ainda. Mas não! É a Leila Pereira! A Leila Pereira, o problema é a Leila Pereira que não quer gastar. Acha que tá tudo bom, maravilhoso. Meus amigos palmeirense. Então o problema, na minha opinião, é a Leila Pereira. E o Abel também era pra ele exigir reforços de qualidade. O Verdone aí tem total razão, mas a gente já falou isso muitas vezes, meus amigos palmeirense. Então será que se o Palmeiras não for campeão este ano, ano que vem, a Leila Pereira vai acordar? Coloque sua opinião aqui nos comentários, meus amigos palmeirense. Então agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é nossa grande amiga Marinalva. Apareceu, minha amiga Marinalva? Marinalva, hoje é o que? Quinta-feira sumiu terça, sumiu quarta, apareceu aí no terceiro dia após a derrota para a gambazada. Vamos ouvir o que ela tá falando, hein? Ela tá braba, vamos lá. Ah, meu querido amigo, boa noite, ou melhor dizendo, bom dia. Já estou de volta novamente no seu canal para falar do nosso querido e amado Palmeiras, que jogou um jogo péssimo, jogou um jogo horroroso com o Corinthians. E você falou, cadê a Marinalva? Olha, Jean, eu quero falar para você e para todos os... Só apareceu hoje, viu? Eu sou uma torcedora palmeirense que eu não me escondo, porque o Palmeiras perde. Se escondeu dois dias. Eu já vi o Palmeiras um trize muito ruim mesmo, como quando ele tava na Série B. Eu nunca me escondi, eu nunca parei de dizer eu sou palmeirense, sempre continuei, eu sou palmeirense com muito orgulho. Mas quero falar para você também, Jean, que o Abel Ferreira, ele não é Deus, ele é um treinador, ele é um homem, tá? Com certeza. Ele treina os jogadores, mas quem tem que jogar é os jogadores. Você fica dizendo que o Abel só tem as panelinhas dele, que o Abel não faz, não contrata, não pede para a Leila Pereira contratar jogador. E você, Jean, e os outros torcedores, quando a Leila contratou esse tal de Felipe Anderson, medalhão, você não disse que esse homem era uma da chuva, era um jogador muito bom. Todos os outros torcedores palmeirense, que agora foi uma contratação, nota 10, não sei o quê. Esse cara não joga nada. Eu não dou o Rony. Até o momento não tá jogando nada mesmo, não. Esse tal de Felipe Anderson. Esse cara não joga nada. Ele destruiu o nosso Palmeira. Os outros jogadores, sempre eu quero esses outros jogadores no Palmeira. Porque o único time, jogador que não joga nada é o Felipe Anderson. Ele não joga. E você puxava muito charme para ele, saquinho, né? Então, Jean, eu vou continuar acreditando que nós palmeirense pode ser tricampeão. Tricampeão a gente pode ser. Também vou acreditar. Mudando de assunto, quero mandar um abraço para você, para sua esposa, Juliana Vidal, e para meus amigos palmeirense que são muito como o Marcos Vandeleiro, o Sebastião, o Alexandre, o Caetano, José Nilton na Bahia, o Edivaldo na Bahia, o Alex em São Luís, o Jessi em São Luís, Rubem José, José Alves, José Márcia, o Suda, a Leila Pereira, e para minhas amigas, Vilma Lima e a Ivani. E para todos os outros amigos palmeirense. Ah, tem um rapaz que me mandou um abraço, o nome dele é André, um abraço para ele também, tá? E para todos os outros palmeirense. Valeu, minha amiga Marinal, um grande abraço para você, minha amiga palmeirense. Tamo junto e é nóis. Não joguei a toalha também, eu ainda acredito, vou esperar aí essas próximas rodadas que pode ser decisiva, pode esclarecer aí muita coisa para o nosso grandioso Palmeiras, mas o Palmeiras tem que fazer a sua parte, tem que vencer os seus jogos para seguir aí a gente com a esperança de ganhar esse tri campeonato, mas é muito difícil, mas eu vou acreditar enquanto tiver possibilidade de ser campeão. Agora, sobre o Felipe Anderson, eu concordo, o Felipe Anderson não está jogando nada, desde que ele chegou, o Felipe Anderson aí virou titular absoluto, o Abel Ferreira colocou ele como titular e não vem jogando nada. Agora, comparar ele com o Rony, eu não concordo não, para mim ele é muito mais jogador do que o Rony, o Felipe Anderson tem qualidade, com bola nos pés ele joga muito mais do que o Rony, são posições diferentes também, o Rony joga pelas pontas ali ao lado dele, então o Felipe Anderson ainda é muito mais jogador do que o Rony, vocês esquecem que o Felipe Anderson chegou no meio da temporada, ele passou aí 10 anos jogando na Europa, que queira ou não queira, tem que ter um tempo de adaptação, eu acho que o Felipe Anderson pode render um bom futebol na próxima temporada, como ele chegou no meio do ano, tem o que, 3, 4 meses que o Felipe Anderson está no Palmeiras, era para estar jogando bem? Era, concordo plenamente, não está jogando nada? Concordo plenamente, mas ele tem mais futebol do que o Rony, mais qualidade, só que ainda essa qualidade, esse futebol ainda não apareceu, então, ainda dá para aliviar alguma coisa por tão pouco tempo que ele está no Palmeiras, minha amiga Marinalva, e o Rony não, o Rony já deu muita alegria, já está há muito tempo no Palmeiras, só que hoje não dá alegria mais a ninguém, só faz o torcedor palmeirense ter raiva com esse péssimo futebol, péssimo futebol do Rony, minha amiga Marinalva, então, o Felipe Anderson, como já mostrou qualidade, eu vou esperar o ano que vem, vou esperar um tempo, porque na próxima temporada, ele mais adaptado, mais entrosado, que ele possa render aí o seu futebol, que a gente criou a expectativa que ele ia jogar no Palmeiras, por ser um jogador de peso, vindo de um futebol europeu, uma grande temporada na Europa, e não conseguir jogar no Palmeiras, realmente a gente fica bastante decepcionado com esse futebol até o momento apresentado pelo Felipe Anderson, minha amiga Marinalva. Vamos lá para o próximo áudio, ele não mandou o seu nome, por isso que eu peço, quando você for mandar o seu áudio, já fala aí no começo do áudio o nome, da onde você está falando para a gente poder agradecer e falar da sua participação aqui no canal. Vamos ouvir. Para o meu amigo de bom dia, então, naquela vacina que o Almeida deu com o Corinthians para nós ter ganhado, se o técnico não tira, o Estevam, não tinha levar, não tinha levar, porque os caras tiram o melhor jogador que tinha em campo, que estava dando, era ele e o Gomes. O Gomes também é um baita jogador bom, entendeu? Mas, eu vou falar assim, na minha opinião, o Abel não tinha Cuba não, porque o cara já treina, os caras para os caras ficar bom, os caras já treinam para os caras jogar, entendeu? Aí os caras vão lá e ficam moscando, isso aí foi falha da zaga, da zaga, entendeu? Isso aí foi falha da zaga, rapaziada, do Ginha, porque é isso, é isso, entendeu? Mas é isso, sou fã, seu, do canal, certo? Obrigado. Muito obrigado a vocês aí, sou fã do seu, do canal, agradeço a vocês aí, é nóis, desculpa aí, minha voz também, rouca. Boa tarde, valeu aí, meu amigo palmeirense, só não falou aí o seu nome, para a gente poder agradecer aí, e agradecer a sua participação aqui no canal Verdão, campeão, é, o Abel Ferreira errou, o Abel Ferreira disse que o, o Estevam pediu para sair, é, não sei se, estava sentindo o jogo, se pipocou, se estava cansado, se tremeu ali, não aguentou a pressão da torcida, da gambazada, mas ele tirou o Estevam, os dois gols que o Palmeiras tomou, dois vacilos, dois erros individuais, que não era para ter acontecido, porque o Palmeiras estava bem melhor na partida, e só faltava marcar o gol, se o Palmeiras faz um a zero ali, pela hora de ganhar esse jogo, tranquilamente, porque o Corinthians iria ter que sair, iria ter que vir, querer buscar o empate, e o Palmeiras iria fazer o segundo, mas o Palmeiras não teve a competência de fazer um a zero, para tirar o Corinthians lá de trás, meus amigos palmeirenses, então, grande abraço, meu amigo palmeirense, vamos para o próximo áudio, é o grande amigo aí, Edivaldo da Bahia, vamos ouvir. Boa tarde, meu amigo Jean, do canal Verdão Campeão, quem tem mais T2, quem não tem com a tarde, boa tarde, Deus abençoei mesmo, toda a sua família, é, fala um pouco do nosso Palmeiras, né, que foi um, está sendo uma grande decepção, né, onde depois de perder, depois de ganhar lá na Arena Alexandre, de 2 a 0, e acabou o sonho, acabou o sonho do título, eu mesmo não acredito mais, mais nada que o Palmeiras, vai ganhar mais título, mais nenhum, entendeu, ainda mais se o Botafogo ganhou, entendeu, o campeão vai ser Botafogo mesmo, e o Palmeiras não deu motivo, não deu, não quis ganhar esse campeonato brasileiro, não deu motivo para ganhar esse, para ganhar esse campeonato, valeu? Concordo. Os jogadores do Palmeiras, não botou isso, não cumpriu essa ideia, de ganhar esse campeonato, então, a gente tem que se contentar mesmo, só com o Paulista que ganhou, foi eliminado da Copa do Brasil, Libertadores, e é só o Paulista que ganhou, e pronto, ponto final, valeu? jogadores que não estão com esse compromisso de ganhar título, entendeu, então não acredito mais, não tem mais coisa para o Palmeiras ganhar título, valeu? Manda um abraço aí para a nossa amiga Marinova, um abraço aí, Marinova, Marinova, a Ivanir, a Vilma Lima, um abraço, mandar um abraço aí para o Rubio José, o Vanderlei, o Suda, a todos aí que mandam, o áudio aí para o seu canal, mandar um abraço também para você, sua esposa, a toda a sua família, valeu? Porta Gás, estou mandando esse áudio para ver se amanhã a estrelha, ouvindo no vídeo da sete horas da manhã, valeu? Fica com Deus, Deus abençoe. Valeu, meu amigo Edvaldo da Bahia, fica com Deus também, Deus te abençoe, você e toda a sua família, meu amigo Edvaldo, é meu amigo Edvaldo, você está coberto de razão, é o que eu falei no começo do programa de hoje, o torcedor que não acredita mais, eu não culpo não, o Palmeiras não deu motivo aí para a gente acreditar e confiar aí nesse time, nos momentos decisivos, que o Botafogo empatou e o Palmeiras chegar perto do Botafogo, toda vez que o Palmeiras tinha a possibilidade de passar, o Palmeiras pipocou e foi assim na temporada inteira, então fica difícil realmente acreditar nesse Palmeiras, só que se o Botafogo tropeçar uma vez, ainda dá para tentar buscar esse tricampeonato, é difícil, é para caramba, vai acontecer? Não sei, mas vou torcer muito para que isso aconteça, meu amigo Edvaldo da Bahia, vamos lá para o próximo áudio, é nossa grande amiga Ivani, vamos ouvir. Oi Jean, bom dia, aqui é Ivani de Cáceres, Mato Grosso, estou um pouco sumida Jean, mas estou ouvindo sempre o seu canal, viu? Quero dizer aí também Jean, que fiquei muito triste, muito aborrecida com o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, né? O Palmeiras não jogou nada, nada, e a gente sabe que nesses últimos jogos que vão ter, não pode brincar, tem que entrar para ganhar, então fiquei muito aborrecida com esse jogo do Palmeiras, mas ainda estou confiando Jean, estou confiando que ainda, há tempo ainda, como o ano passado, muitos falavam que não tinha mais jeito para o Palmeiras, ainda teve, né? Então eu acho que esse elenco do Palmeiras tem que ser renovado mesmo, porque senão vai começar a ficar na fila, igual quantos times estão aí, né? Que a gente está vendo aí, né? Quantos times que estão na fila e não conseguem ganhar mais nada? Então eu acho que esse Palmeiras já passou da hora de ser mexido, de ser trocado, vários jogadores, concordo plenamente com a sua ideia aí que você disse, com os seus palpites aí, eu concordo plenamente, porque já passou da hora de mexer, dinheiro tem, não contrata, eu não sei porquê, né? Mas ainda estou acreditando, como você também, e acredito que se entrar no campo para jogar esses últimos jogos que tem, Palmeiras ainda consegue reverter isso aí, e ainda possamos ser campeão, tá? Mas do resto, vai um abraço para você, para sua esposa, para Marina Alva, para Vilma Lima, para todos que participam do seu canal, para Sandrinho aqui de Juara, e para todos os palmeirenses que participam aí, quem tem mais tem doze, quem não tem, corre atrás. Valeu minha amiga Ivani, um grande abraço para você, minha amiga palmeirense, que Deus abençoe você e toda a sua família, e é isso aí minha amiga Ivani, que dinheiro tem para fazer essa renovação no final deste ano, e não é para deixar para contratar em janeiro, no meio do ano, como o Palmeiras fez neste ano não, porque a pequena renovação que o Palmeiras fez no meio da temporada, foi onde o Palmeiras errou nesse planejamento, porque a renovação era lá em janeiro, meus amigos palmeirense, antes da pré-temporada, era para ter contratado aqueles jogadores, já lá no começo do ano, mas não, fizeram uma mini renovação, no meio da temporada, está de sacanagem, meus amigos palmeirense. Minha amiga Ivani, falta seis jogos para o Palmeiras, e a obrigação do Palmeiras, é ganhar esses seis jogos, se o Botafogo vai vacilar, vai tropeçar, a gente não sabe, eu vou torcer para isso acontecer, mas o Palmeiras tem obrigação, na minha opinião, de vencer esses seis jogos, que restam, porque se o Botafogo tropeçar, a gente vai buscar esse campeonato, minha amiga palmeirense, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, esse time do Palmeiras, minha amiga Ivani. Vamos lá para o próximo áudio, é o grande amigo aí, José Newton da Bahia, vamos ouvir. Boa noite, aqui é José Milton, aqui da Bahia, você não está vendo mais meus autos, está aqui, triste com a derrota, do nosso espírito, os caras tem uma semana para treinar, e quando vem jogar a bola, não jogam merda de nada, o Corinthians jogou dois jogos na semana, e foi mais guerreiro do que eles, eles vieram para disputar uma guerra, eles vieram para disputar, pois é, para perder, e então, o Rafael Reiga, picou um gol, esse Felipe André, picou um gol, que é cala a cara com o goleiro, o que está acontecendo com esses people que ele aí, é, pode jogar tu aí agora, porque o Botafogo já ganhou, e tem que ganhar mesmo, porque o Botafogo está fazendo um campeonato muito bom, tem um elenco bom, ganhou 3x0 do Vasco, e esse jogo que eu vi aí na segunda-feira, jogar contra os Gambá, os caras, tudo com uma vontade de jogar a bola, esse time aí tem que sair um bocado aí, e vem reforçar esse elenco, só trago o reforço, que ela trouxe o avião, e ele ainda diz que o Palmeiras tem um elenco forte, e tem outra, se ele não se cuidar, não vai ficar nem na vice-lidera, porque o Fortaleza está muito forte aí, está jogando mais bola do que esses people que ele aí, que não está jogando nada, sempre tem um que é, o outro jogo, esse jogo agora foi o Caipollis, que fez aquela lá, o Passa também, e até nosso goleiro lá, Fortaleza, Flamengo está ganhando, ganhou outro de novo, e aí se mandou lá, valeu aí meu amigo José Newton da Bahia, um grande abraço para você meu amigo palmeirense, estamos juntos, e é isso mesmo que você falou, meu amigo, essa raiva, esse desgosto, essa tristeza, que a gente fica aí, com essa derrota, para a gambazada, porque perder para a gambazada, da forma que foi, perdendo praticamente o título aí, e perdendo para aquele time horrível, dos gambaz, aí é para a gente ficar com muita raiva, meu amigo José Newton, você falou uma coisa aí, que é bem verdade, que o Palmeiras tem que abrir o olho, e ganhar seus jogos, porque, se começar a perder, o Fortaleza já vai passar, está um ponto no Palmeiras, Flamengo está vencendo também, o Palmeiras continuar perdendo, vai passar também o Palmeiras, e de vice-líder, a campeão, a gente pode ficar em quarto, até em quinto, meus amigos palmeirense, então é por isso, que na minha opinião, é obrigação, o Palmeiras ganhar, esses seis jogos, meus amigos palmeirense, se vai ser campeão, eu não sei, vou torcer para que seja, mas pelo menos, terminar o ano, de forma digna, ganhando os seus jogos, meus amigos palmeirense, então, deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal, e quem puder aí, vire apoiador do canal, você ajuda muito, meus amigos palmeirense, o Pix está aí na tela, e eu agradeço demais, cada um que vira apoiador, grande abraço, estamos juntos, fica com Deus, e avante, palestra! Tchau!